Amigas, amigos, criançada do meu padre, buenas tardes, pois amanhã, dia 17 de março, é data consagrada a São Patrício, São Patrício, meu santo padroeiro. São Patrício nasceu no ano de 380, na Grã-Bretanha, e apesar de ter nascido em família religiosa, Patrício até os 16 anos não tinha se preocupado com o serviço de Deus. Aos 16 anos de idade, entretanto, Patrício foi preso por piratas irlandeses e vendido como escravo. O adolescente, vendo-se só e abandonado, voltou-se para Deus. Se tornou um missionário cristão. Através de seu trabalho de peregrinação catequética, se tornou bispo e santo padroeiro da Irlanda. A Irlanda que o escravizou. É considerado o apóstolo da Irlanda e, como tal, foi também santificado. Hoje, a festa de São Patrício, em Montreal, no Canadá, atrai milhares de participantes que pintam de verde as ruas da cidade. Outros países, como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e Nova Zelândia, também comemoram o dia do padroeiro da Irlanda. A Catedral de Nova Iorque chama-se São Patrick, em homenagem ao santo. E a igreja matriz de Quaraí, aqui no Rio Grande do Sul, é também consagrada a São Patrício. Avós. Avós são presenças, avô e avó, são presenças marcantes em nossas vidas. Eu fui homenageado duas vezes. A primeira, pelo meu avô, Patrício Martins de Vargas. Nasci no dia do aniversário dele. E a segunda, pelo meu neto, Patrício Enz Vargas. Do meu avô, levo o nome. E ao meu neto, dei o meu nome. Mas a história não termina por aí. Ao nascimento de meu neto, Patrício, mais um fato inusitado. A madre do hospital, ali de São Sebastião do Caí, quando o Patrício nasceu, vendo o nome dele na porta do quarto da maternidade, disse para o meu filho, para o Bola, parabéns, escolhesses o nome do santo do dia para colocar em teu filho? Não, disse o Bola, em homenagem ao avô dele. É, disse a freira, mas ontem, quando ele nasceu, era o dia consagrado a São Patrício. O que deixou a minha nora Sandra ainda mais feliz. Nada é por acaso nesse mundo. Patrício é um nome bem gaúcho. Os que fazem pátria. Foi um nome honrado por meu avô. Quero que seja honrado por mim até o final da minha vida. E tenho certeza, será honrado sempre pelo meu neto. Que amanhã, dia de São Patrício, estará completando 21 anos de idade. Vida longa e felicidades, meu adorado filho. Até quarta, tchau. E aí